essa cadeia da região cervical, porque ela é rica de informações pra que a gente possa fechar diagnóstico de paciente, tá? Às vezes o paciente chega com algumas informações pra gente e que se você não tem o cuidado, se você não tem a sapiência pra poder avaliar essa cadeia linfonodal, que ela é rica de informações pra gente, em cada localização, eu vou pensar em patologias diferentes, eu deixo a desejar com relação às hipóteses que eu posso formular pra aquele paciente que tá na minha frente, tá? Então, o que que vocês leram a respeito da cadeia linfonodal cervical? Quem quer falar pra mim um pouquinho sobre ela? Qual é a primeira coisa que eu preciso saber quando eu falo em cadeia linfonodal cervical? Hã? Onde estão localizadas e... Muito bem. Perfeito, Ana Roberta. Eu preciso saber qual é a localização, né? Então, a localização, ela é fundamental pra que eu possa identificar e que eu possa pensar nas patologias que eu vou imaginar que estejam, que possa estar cometendo paciente, de acordo com aquela cadeia manifestada pra mim naquele exame físico. Então, a gente tem várias localidades aqui em que eu posso me deparar com essa cadeia linfonodal, né? Eu tenho cadeia linfonodal na região pré-auricular, na região que fica aqui na frente, na região anterior da orelha, né? Eu tenho cadeia linfonodal que pode se manifestar na região pós-auricular. Eu tenho cadeia que pode se manifestar na região occipital, que vai indicar pra mim alguma coisa. Eu tenho que encontrar no meu paciente a clavícula. Encontrei a clavícula, eu tenho que fazer uma palpação na cadeia linfonodal porque eu tenho linfonodos supraclaviculares, como eu também tenho linfonodos infraclaviculares, tá? Aí eu passo pra essa região anterior da face, eu tenho que pensar nos linfonodos maxilares, bucal, mandibular, submentoniano, né? E o submandibular. Muito bem. Encontrei a cadeia linfonodal. Encontrei, agora eu já sei qual é a localização anatômica desses linfonodos. Jóia. Então, um passo eu já dei, né? Aí agora eu tô palpando o paciente, tô lá fazendo o exame físico do meu paciente, e aí eu encontro um linfonodo aumentado, tem uma adenopatia, na região pré-auricular. E o que que eu faço agora? Você tem que saber o sentido da drenagem, né, prof? Hum, como assim, Aninha? Fala pra gente. Ah, é que nem na mama, vai no sentido da axila, né? Uhum. Professora, mas você não pediria um exame de imagem? Um exame de imagem? Mas direto, Luana? Não, você ia palpar, ia sentir, né? Porque se tá inchado, eu ia perguntar se ele sente dor, né? Se é dolorido e tal. E se ele percebeu isso há quanto tempo, assim? Se ele percebeu, porque às vezes ele nem percebeu, né? Certo. E tem. Muito bem. Eu acho que também seria importante analisar o ouvido internamente, né? Pra ver se tem alguma informação, alguma coisa. Tereza. Muito bem. Então, vocês estão vendo? Se ele tiver um histórico de muita infecção de ouvido também, pode ser... É uma boa pergunta, né, professora? Pra se fazer. Com certeza. Com certeza. Tá? Então, agora que vocês falaram isso pra mim, a gente passa pro próximo slide. Porque aí, ó, agora eu encontrei o linfonodo. Joia, encontrei o linfonodo, já sei a localização anatômica desse linfonodo. E aí, todo o linfonodo que eu palpar, gente, todo o linfonodo que eu palpar, eu tenho que avaliar alguns critérios aqui pra poder selecionar as características desse linfonodo. Então, eu preciso verificar a localização. A gente já viu quais são as possibilidades que eu tenho, né? Na região cervical, na face, cabeça e pescoço, né? Tamanho do linfonodo, consistência, mobilidade, dor, presença de fístula cutânea, se essa pele que envolve, que tá permeando esse linfonodo, ela tá íntegra ou não. E o tempo de duração, como a Luana falou pra gente. Então, sempre que eu palpar um linfonodo, eu tenho que palpar e avaliar essas características, pelo menos, que eu coloquei pra vocês aqui. Então, a localização, o tamanho que é baseado em centímetros, né? Então, eu tenho que, ah, professora, mas eu vou ficar medindo? Não, você vai com um parâmetro, né? A gente tem que saber, por exemplo, pra gente na obstetrícia, quando eu vou fazer o toque vaginal na mulher pra verificar se ela tá tendo dilatação, eu tenho que saber quantos centímetros tem aqui, ó. Porque, às vezes, eu vou lá, coloco esses dois dedinhos lá dentro da vagina e esse aqui entra no colo dela. Quantos centímetros tem aqui? No meu, pode ser três centímetros. No Pedro Fidelis, pode ser cinco centímetros, né? O dedo dele pode ser maior do que o meu. Então, a gente tem que ter uma base, você tem que se conhecer pra que o teu corpo te ajude a examinar o paciente, entendeu? Então, o tamanho, a gente vai avaliar em centímetros, ali você vai tocar, você vai medir, você vai apertar, você vai palpar ali, pra você verificar quanto tamanho que tem aquele linfonodo, mais ou menos. Ah, ele tem mais de um centímetro? É um linfonodo que tem mais de três centímetros? É uma coisa grande que eu tô pegando ali? Não é uma coisa minúsculazinha, pequenininha, ela é grande, né? Então, eu vou avaliando e vou descrever. Consistência, a gente vai ver mais pra frente, se ele é endurecido ou não, né? Se ele tá fixo ou se ele é móvel, se o paciente refere dor quando eu aperto, quando eu tô palpando. E como que apareceu? Surgiu de repente? Ou ele apareceu de forma insidiosa? Foi aos poucos, o paciente foi percebendo que tava aumentando, aumentando, aumentando. Ou então ele fala, doutor, eu tenho esse linfonodo aqui, mas tem mais de dois meses já que ele apareceu. É que eu não dei bola mesmo pra ele, mas tem muito tempo que ele tá aí. Tem um ano que isso daí apareceu. Então, é diferente de o paciente chegar pra você e falar, doutor, isso aqui apareceu ontem, né? Então, é diferente pra gente poder pensar em hipóteses diagnósticas. Então, ó, como que eu vou descrever um linfonodo quando eu estiver fazendo essa palpação? A palpação, então, eu vou pensar. Primeira coisa, qual é a localização do linfonodo? Muito bem. Localizei, tá na região supraclavicular, infraclavicular, submetoniana, pré-auricular, pós-auricular, todos aqueles que a gente já sabe que existem, né? O tamanho, vou estimar em centímetros. Até um centímetro, geralmente, gente, até um centímetro, a gente pensa em lesão benigna, tá bom? Então, os linfonodos maiores, eles sugestionam pra gente malignidade, tá? Então, quanto menor ele for, melhor. Quanto maior ele for, mais sugestivo de malignidade ele aponta pra mim. Consistência. A consistência, ela pode ser elástica, ela pode ser fibroelástica, meio fibrosadinho ali, como ele pode ser duro, duro, pétreo mesmo, tá? Duro, duro, duro. E quanto mais endurecido, maior é a probabilidade de ser maligno. Quanto mais elástico, quanto mais fibroelástico for, mais probabilidade de ser benigno. Então, se ele é grande e duro, se ele é endurecido, se ele é petrificado, eu penso em malignidade pra aquela situação ali, tá? Móvel, né? Com relação à mobilidade. A imobilidade deve-se à aderência a planos profundos. Então, tudo aquilo, toda aquela nodulação que você não consegue mexer com ela, ela fica fixada ali no tecido, significa que ela tá aderida a planos mais profundos ali. E quando isso acontece, a gente associa com lesões malignas, tá? A gente associa com neoplasia, porque a gente sabe que quanto mais móvel, quanto mais mobilidade você conseguir fazer com essa lesão, que o linfonodo eu pego nele, eu consigo fazer lateral e super inferior. Eu consigo fazer isso daqui. Agora, se eu pego o linfonodo, se eu vou palpar o linfonodo, e eu não consigo mobilizar pra nada, ele tá fixo, ele tá aderido naquela estrutura, já é um sinal pra mim de malignidade. Não quer dizer que seja maligno, mas já é um sinal de malignidade pra mim. Tudo bem até aqui? Sim? Sim, professora, sim. Aí o paciente chega pra você, quando você estiver palpando, e ele fala que sente dor, né? A dor indica um crescimento rápido com distensão capsular, né? Então, as causas infecciosas... As causas infecciosas são sugestivas pra gente, ou inflamatórias, né? De linfonodos que tenham como sintoma a dor. Então, o paciente vai referir dor. O paciente vai referir dor, tá? Então, quanto mais... O linfonodo, quando ele é sugestivo de neoplasia maligna, a gente pensa que é um linfonodo indolor. Camila, acende essa luz pra mim. A gente pensa que a neoplasia maligna, ela é indolor, né? Porque vocês sabem que o câncer não dói. Ou o câncer dói? Na fase inicial dele? Inicial não, né? A dor é um sintoma que me faz diagnosticar o câncer? Sim ou não? Inicialmente, professora. Depende. Eu vou melhorar a pergunta, então. Uma nodulação que aparece no meu braço. Dolorida. Que apareceu antes de ontem. Indica pra mim câncer? Não. Não. O câncer, gente, infelizmente, é uma doença que não dói. O câncer, ele é uma doença que, quando ele apresenta essa sintomatologia, ele tá no estágio avançado. Muito avançado. Tá certo? Então, por isso que a gente tem os exames de rastreio. Por isso que eu tenho que fazer os exames de rastreio pra poder diagnosticar precocemente as lesões cancerígenas. Porque quando o câncer começa a manifestar os sintomas dele, já tá numa fase muito evoluída até metastática. Tá? Então, linfonodo dolorido, linfonodo que dói na palpação, eu penso em linfonodo inflamatório e não em linfonodo deoplásico. Com relação à presença de fístula cutânea, a gente tem a adenite tuberculosa, né? Que é escrófalo. A gente vai ver... Eu vou mostrar pra vocês as lesões já já, que são sugestivas disso daí. A paracoxidioidomicose, quase que não sai essa palavra, né? Que é do paracoco. A gente vai ver quais são as inflamações, como que ele pode manifestar com relação ao linfonodo pra gente poder avaliar e lembrar disso quando estiver examinando o paciente. Doença da arranhadura do gato. Alguém já ouviu falar nessa doença? Eu não. Não? Ninguém? A gente vai falar já já sobre ela. Eu vou mostrar a imagem pra vocês. Toxoplasmose, né, professora? Oi? É a toxoplasmose? Não, não. Essa aqui é a doença da arranhadura mesmo. Do arranhado que o gato pode causar. Do arranhado dele? Ah, não. Não sei. Com relação ao tempo de evolução, ele pode ser agudo, ele pode ser subagudo quando tem semanas de evolução. Como ele pode ser crônico quando o paciente fala assim, doutor, aqui já tem mais de sete meses que eu tô com isso. Tem mais de um ano que eu tô com isso, tá? Então a gente vê que a evolução é crônica. Aqui, ó, é uma adenopatia que a gente pode observar que tem a ver com sinal inflamatório. Observa nessa imagenzinha aqui, ó. Tá vendo aqui nessa criancinha? A gente observa o quê? Quais são as características desse linfonodo que vocês estão inspecionando? Edema, eritema e tem que sentir a temperatura, né? Vai estar frio, quente. Muito bem, Ana. Você imagina, Ana, que isso aí vai estar quente ou não? Sim, vai estar quente. Eu imagino que sim também, né? Então a gente observa que é um linfonodo. Tem uma linfonodo-omegalia aqui. Tem um aumento desse linfonodo aqui. E eu observo também que tem sinais flogísticos. Não é verdade? Tem linfonodo que é aumentado, que não tem essa hiperemia. Não tem calor. Não tem dor, não tem dor, né? Então são situações que são diferentes. Olha só. Esse do paracoco aqui, geralmente ele aparece na região submentoniana, tá? E são linfonodos, são gânglios ali que são amolecidos e que têm tendência a fistulizar, a abrir mesmo, tá? Então tem o comprometimento pulmonar, ganglionar e de mucosas, essa patologia, né? O diagnóstico, ele é feito nesse caso que geralmente quando é feito, porque não é uma coisa simples de a gente diagnosticar, mas você tem que pensar nessa doença, né? Você faz a aspiração da secreção e manda para análise. E aí vai vir lá o paracoco como o agente etiológico da doença, tá certo? Ele é uma doença granulomatosa sistêmica, que é causada pelo paracoco brasileenses, tá? A contaminação se dá por via inalatória, com a penetração do fungo nos pulmões e pode seguir para a disseminação, é linfo-hematogênica, por isso que apresenta essa linfonodomegalia, tá? Com a propagação da doença, os órgãos que são mais afetados ali são as membranas mucosas, os gânglios linfáticos, por isso que apresenta a linfonodomegalia, né? A pele e as adrenais. E não tem contaminação de pessoa para pessoa. A doença da arranhadura do gato, que eu trouxe para vocês também, observa que os linfonodos, eles são bem característicos, né? Observa aqui nessa região pré-auricular, pós-auricular, na região axilar, né? E o que é essa doença da arranhadura do gato? É uma doença que é causada por uma bactéria, né? Que é uma bactéria chamada de Bartonella reselli, e ela é transmitida para os gatos através das pulgas. E geralmente são os gatinhos que são filhotes, são gatos com menos de um ano. Esses gatinhos aí desenvolvem a doença, para eles não aparece nenhum tipo de sintoma, tá? Mas aí quando eles fazem a arranhadura, que eles vão lá e arranham, as crianças geralmente, idosos, pessoas que têm uma imunidade mais baixa, né? O que acontece? Ele vai desenvolver, próximo do local onde houve a arranhadura, a cadeia linfonodal mais próxima ao local que teve a arranhadura, vai se manifestar. E por que o pescoço é uma área que se manifesta com muita frequência na questão da arranhadura do gato? Porque geralmente, qual é o local em que esse gatinho arranha? As crianças, por exemplo. Qual é o local? Seria próximo à face? Não, geralmente é a mão e o braço, né? Porque você vai pegar a mãozinha, o gatinho vai lá e arranha. Então, por isso que pela proximidade de braço e mão aqui, a cadeia linfonodal cervical, ela se manifesta nessas patologias, tá? Então, lembrar sempre dessas doenças são as mais comuns envolvendo essa parte de manifestação linfonodal inflamatória. Muito bem. Aí agora, gente, quando a gente pensa em linfadenomegalia, ou linfadenopatia, ou adenomegalia, ou adenopatia, a gente tá se referindo, utilizando um outro termo, ao aumento dos linfonodos, né? Então, quando ocorre o aumento dos linfonodos, esses linfonodos, eles podem ser generalizados, como eles podem ser localizados, restritos a uma área específica, tá? E aí eu tenho causas de aumento desses linfonodos, que a gente usa um mnemônico chamado de Chicago, né? Quais são as causas, então, que vão preencher esse Chicago pra mim? Câncer, hipersensibilidade, infecção, colagenoses, são causas atípicas, como doenças típicas e atípicas, né? Doenças linfoproliferativas, atípicas ou típicas, granulomatoses, dentre outras. Quais são as principais que eu tenho que pensar? Encontrei linfonodo, eu tenho que pensar, na hora, infecção ou câncer? Tudo bem, gente? Tem que pensar, tem que investigar. Aí uma manifestação com relação ao critério etário. O que eu tenho pra gente poder destacar aqui com relação ao critério etário? Crianças e adultos jovens, crianças e adultos jovens, menos de 50 anos, tá? As infecções, a linfonodomegalia, ela acontece, geralmente, em decorrência de infecções bacterianas ou virais, das vias respiratórias superiores, né? As IVAs. Mononucleose infecciosa, toxoplasmose ou tuberculose. São as principais causas, tá? Não quer dizer que são somente essas, mas são as principais causas. Quando a linfonodomegalia acontece em pessoas com mais de 50 anos, aí eu já tenho que pensar em outro tipo de patologia. Aí eu já vou pensar numa incidência mais aumentada de distúrbios malignos, tá certo? Então, eu tenho que ter isso muito claro na minha cabeça. Se é um vôzinho lá de 70 anos que chega com linfonodomegalia pra mim, eu tenho que investigar a lesão cancerígena. Ah, mas é uma criança que chegou com linfonodomegalia na região occipital. Vou verificar a cor do cabeludo dela, vou verificar que é mais propenso que seja ali uma doença infecciosa do que um câncer. Entendido, gente? Sim, aham. Sim, todo mundo? Aí eu trouxe pra vocês... Eu não fiz a chamada, né? Eu tô achando vocês tão caladinhos. Tem quantas pessoas na sala, Felipe? 28, professora, contando com você, né? 28, eu já vi aqui. Tá, eu já vi. Só vou tirar uma fotinha aqui, antes que eu... Só um pouquinho. Tá, eu vou tirar uma fotinha aqui, antes que eu vou tirar uma fotinha aqui. Tá, eu vou tirar uma fotinha aqui, antes que 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 eu vou tirar uma fotinha aqui. A Letícia Toledo, a tua irmã, é a Filipe? Minha prima. Prima, prof. Minha prima. Muito bem, já vou fechar aqui, já fiz a chamada. Muito bem. Agora eu trago para vocês esse quadro aqui, gente, que tem, ele é valiosíssimo esse quadro, tá? Ele é muito importante para vocês avaliarem, para vocês distinguirem quando que eu vou estar diante de um linfonodo inflamatório e quando que eu vou estar diante pelas características que eu vou receber, que eu vou pesquisar no paciente, diante de linfonodos neoplásicos, tá? Então, quando eu estou diante, que eu vou lá, encontro o linfonodo, faço a palpação do linfonodo e aí eu observo pela minha anamnese, pela minha entrevista com o paciente, que esse linfonodo tem uma evolução rápida, com presença de sinais flogísticos, é um linfonodo que é doloroso à palpação, é o local que envolve aquele linfonodo ali, está hiperemiado, geralmente são múltiplos, né? São vários linfonodinhos aumentados ali desde o início do processo inflamatório, tá? Superfície do linfonodo é regular, é lisinha, em geral tem menos que dois centímetros e tem presença de celulite, mostrando sinal flogístico pra mim naquela situação, eu vou pensar em linfonodos inflamatórios, tá certo? São as características de linfonodos inflamatórios. Por outro lado, quando eu me deparo com um linfonodo que tem uma evolução progressiva, está aumentando de tamanho com o tempo, inicialmente ele começou bem silencioso, depois ele começou a aumentar, 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 aumentar. Ele geralmente, na grande maioria das vezes, ele é indolor, o paciente não refere dor, embora, em certas doenças como a leucemia aguda, pode provocar aumento linfonodal com dor, tá? Ele pode ser rápido e doloroso, mas é raro. A pele, inicialmente, ela não tem alterações de coloração. Geralmente, quando eles são neoplásicos, eles tendem a ser linfonodos únicos, tá? Quando ele vai manifestar pra gente ali, é processo metastático, tá bom? A superfície, geralmente, é irregular. Em geral, eles são maiores que dois centímetros. E a gente não observa celulite nos tecidos vizinhos a ele, tá certo? Então, é aquela nodulação, aquele linfonodo aumentado, sem dor e sem sinal flogístico ao redor. Então, esse slide mostra pra gente muitas informações que eu preciso ter pra poder pensar em hipóteses diagnósticas que eu vou pesquisar no meu paciente. Vocês concordam comigo? Então, se eu souber diferenciar essas características linfonodais aqui, eu consigo pensar em doenças inflamatórias, doenças infecciosas, de doenças neoplásicas, que é fundamental pra que eu possa ajudar o meu paciente a melhorar a qualidade de vida dele. Tá certo? Aí, gente, aí a gente passa pra analisar a linfonodomegalia regional, né? Aí eu vou verificar lá a cabeça, a região cervical, como é que funciona, a região supraclavicular, intraclavicular e tudo mais. Na cabeça, quando eu tenho adenopatia occipital, eu vou lá fazer a palpação e na região occipital eu observo os linfonodos aumentados. Eu vou pensar a infecção do couro cabeludo. Quando eu tenho adenopatia pré-auricular, eu penso em infecções das conjuntivas, doença da arranhadura do gato, do paracoco, né? Eu posso apresentar. Mas, especificamente, são essas patologias que eu tenho que imaginar que pode estar sendo cometida aquele paciente. A adenopatia retroauricular é uma característica típica da rubéola. Então, assim, é dessa forma que eu devo analisar e raciocinar com relação a esses linfonodos, tá? Só essa doença, não, mas são as principais que eu estou trazendo para vocês. Quando eu encontro o linfonodo no pescoço, nessa região cervical, que o pescoço é a sede mais comum de adenopatia localizada, e quais são as patologias mais frequentes que não são câncer, que são diferentes, são patologias não malignas? Infecção das vias respiratórias, né? As IVAs. Infecção na cavidade oral. Síndrome de mononucleose, né? E quando eu tenho a síndrome de mononucleose, geralmente, a tendência é que seja a adenopatia generalizada. Essa é a tendência. Mas o predomínio, mesmo quando generalizado, o predomínio dessa linfonodomegalia é na região cervical, tá? Então, nunca esquecer, não esqueça da mononucleose. E agora, eu vou mostrar para vocês uma área rica. Rica, rica de diagnóstico, rica de possibilidades, rica de manifestação que eu tenho que saber para que eu possa ajudar meu paciente. A região supraclavicular, ela vai apontar para mim patologias de causas neoplásicas. Então, olha só, olha como é importante eu conhecer, né? Causas neoplásicas de adenopatia supraclavicular. Quais são as causas que o paciente vai estar com câncer e vai manifestar com linfonodo supraclavicular? Câncer gastrointestinal, câncer de mama, câncer no testículo, câncer de ovário, câncer de pulmão. Eu vou ter que investigar caso eu identifique no meu paciente essa linfonodomegalia. Causas não neoplásicas agora, toxoplasmose, asarcoidose, tuberculose, que também vão apresentar linfonodo na região supraclavicular, tá? Agora, quando eu tenho, o paciente chega pra você e fala assim, doutor, eu tô com um caroço que tá crescendo, bem aqui, ó, em cima da minha clavícula, aqui em cima, do lado esquerdo. Ah, do lado esquerdo. Do lado esquerdo, quando eu tenho uma nodulação, um linfonodo aumentado, eu vou pensar no nódulo de Vischov. Esse nódulo de Vischov, ou de Vischov, como queiram falar, ele sugestiona pra mim presença de neoplasia abdominal. Tá certo? Então, eu tenho que pensar. É uma paciente que tá tratando câncer de mama, por exemplo, né? Tá tratando câncer de mama. E aí, ela tá lá naquela fase em que ela tá indo avaliar, tá indo lá com o médico dela, fazer aquele acompanhamento semestral, pra ver se tá tudo bem. Na mama não tem nada. Aí, ela vai lá e fala assim, doutor, tá tudo bem comigo, né? A mama não tá tudo bem, eu já fiz a mamografia, tá tudo certo, eu já fiz os exames de sangue, tá tudo bem. Só que tá crescendo um nódulo aqui nessa parte em cima, aqui da minha clavícula na esquerda. Quando ela falar isso pra você, você tem que investigar, obrigatoriamente, causas de metástase. Tá certo, gente? Porque esse é um nódulo de Vischov. Geralmente, eu leio um nódulo único, tá? É uma nodulação única, que vai, é um linfonodo aumentado. Geralmente, é único, que vai sugestionar pra mim a presença de neoplasia abdominal. Tá? Então, pode ser um câncer de estômago, câncer de pâncreas, um câncer da vesícula biliar, tá certo? Eu vou ter que investigar e identificar se, de fato, tá acontecendo alguma coisa a mais com essa paciente. Quando a adenopatia é pra direita, quando o linfonodo é aumentado, supraclavicular, do lado direito do paciente, aí eu penso em neoplasias de mediastino, pulmão ou esôfago. Tudo bem? Jóia até aqui? Sim, professora. E por que, gente? Por que que tem essa situação aí, direita e esquerda? O que que tem a ver? Por que que eu vou saber que quando tem o linfonodo megalia esquerda, eu tenho que pensar em neoplasias abdominal, hein? Por causa do fluxo de drenagem linfática. Oi? O fluxo de drenagem linfática, os vasos, ele segue um caminho. Aí, da questão do fluxo durássico, né? Que pega lá do abdômen. Ele coleta todos os vasos linfáticos lá do abdômen e vão levando pra cair na verra. Perfeito. Exatamente isso, tá? Então, a gente tem que pensar, compreender o que o Felipe falou. Todo mundo? Sim, gente? Sim, professora. Tá jóia. Então, com relação às características de linfoloso, vocês vão ter que dar uma lindinha, leiam do que que é importante, tá? A gente precisa saber que tem estruturas que podem ser confundidas com linfolodomegalia, com a glândula parótida aumentada, lipomas, né? Cistos braquiários, a gente tem abscessos, tumores, a gente precisa diferenciar, tá certo? Então, nem tudo é linfolodo. Às vezes, pode ser outra estrutura, eu preciso conhecer. Então, leiam a respeito disso, tá? Leiam também, com relação à linfolodomegalia generalizada e linfolodomegalia localizada, qual que é a diferença, o que que eu preciso pensar quando eu tô diante de um linfolodo que é generalizado, e quando tá localizadinho ali, como a gente acabou de explicar, né? Com relação ao nolo de vício, por exemplo, tá? Joia. Dúvidas com relação à linfolodomegalia? Não, professora. Tudo bem? Posso perguntar? Posso perguntar o que eu quiser? Pode, professora. Então, tá joia. Daqui um mês na hora. Tireoide. Quem vai querer falar pra mim? Eu não vou falar mais nada, eu já falei muito, agora vocês estão muito calados, eu não gosto. Então, vamos lá. Quem é que vai falar pra mim sobre a tireoide? Falar sobre a glândula tireoide, quem quer falar pra mim? Vamos lá, Mabili? Ai, professora, passa aí pra mim essa daí, eu nem li sobre a tireoide ainda. Finge, Maria. Letícia. Eu, prof. Tá bem, não, Letícia? Vai. Isso aí. A tireoide, ela tem esse formato, né, bem característico de borboleta. É onde produz os hormônios de T3 e T4, responsáveis pelo metabolismo, tanto que as alterações de hipertireoidismo e hipotireoidismo estão muito relacionados ao metabolismo celular. E ela controla, assim, esses hormônios controlam muita coisa. Ciclo cardíaco, ciclo menstrual, intestino, humor também, bastante coisa. Muito bem, tá ótimo, tá? Ó, então, o que a gente tem pra falar sobre a tireoide aqui, né? A tireoide, ela é uma das maiores glândulas que a gente tem, endócrinas no corpo, né? Ela possui mais ou menos de 15 a 30 gramas, tá localizada na região anterior do nosso pescoço, ao nível da verba C5, pode até ter um em algumas pessoas, em frente à traqueia, é imediatamente inferior a laringe e a proeminência da cartilagem de tireoide, né? Ela tá recoberta pelos músculos do pescoço e pelas suas faces. Tem uma forma de H, é constituída por dois lobos, né? Que são unidos, esses lobos, por um ístimo. Tá aqui o ístimozinho dela, Né? Eu tenho um ístimo que une o lobo direito com o lobo esquerdo. É um órgão muito vascularizado, rico em capilares sanguíneos e linfáticos, né? Muito bem, essa parte anatômica a gente já viu. Ela é responsável pela produção de dois hormônios, né? Pelo T3 e pelo T4. A triiodotironina e a T4, que é a tiroxina. Esses hormônios, eles são fundamentais pra quê? Pro metabolismo da gente, né? E a glândula da tireoide, ela é controlada pela hipófise. Lembram disso? Que é aquela glândulazinha situada lá na base do cérebro? E essa hipófise, ela vai sintetizar o TSH, que é o hormônio estimulante da tireoide, que vai fazer a indução da produção de T3 e T4 pela tireoide. Tudo bem até aqui, gente? Lembraram disso? Sim, Brasília. Muito bem. Então, quando eu vou fazer o exame físico da tireoide, eu penso lá que eu posso fazer a inspeção, a palpação e a ausculta. A ausculta é mais difícil, mas geralmente em pessoas que tenham hipertireoidismo, eu consigo auscultar. Mas, geralmente, a gente não faz a ausculta da tireoide. A gente vai lá fazer a inspeção e a palpação. Muito bem. Quem quer falar pra mim com relação à inspeção da tireoide? Professora, na inspeção, você vai ter que observar se ela está proeminente, a localização dela, o tamanho dela, a forma dela. Felipe, tem como você aumentar um pouquinho mais seu som? Calma aí, vai chegar mais perto. Melhorou? 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 Não sei se é o meu computador, Vitória. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou deixar o seu. Eu acho que é o seu, porque eu consigo sair bem. É? E vocês estão me ouvindo bem? Sim. Pode continuar, Felipe. Tá, eu falei sobre a forma, localização, o tamanho dela. Seria isso, porque o tamanho você pode ver se está proeminente, se não está. se a superfície dela está lisinha ou tem alguma... Tem algum... Aí, abalamento, retração, só isso. Joia. Então, eu vou observar, quando eu olho, eu posso observar se ela está aumentada de tamanho, né? Como o Felipe falou, você tem esse abalamento que a gente chama de que mesmo quando ela está aumentada de tamanho? Bócio. Bócio. Muito bem, Ana Roberta, né? Então, vou especificar assim, quando eu vou fazer a palpação, então a gente vai lembrar lá, que eu tenho que avaliar o volume dela, geralmente ela tem mais ou menos de 3 a 5 centímetros, tá? O lobo direito é um pouquinho mais aumentado, como a gente tem a mama um pouco mais diferente do que o esquerdo, mas não quer dizer que isso seja alguma normalidade, é claro que a gente tem que imaginar que tem que ter uma simetria entre esses lobos, o ístimo geralmente tem um diâmetro ali de mais ou menos meio centímetro, geralmente a consistência da tireoide, ela é elástica, tá certo? Quando tem uma presença de áreas firmes, mais endurecidas ali, pode indicar para a minodulação ou processo neoplasico mesmo, tá certo? Normalmente essa glândula é indolor à palpação, quando ocorre dor à palpação nessa região, eu tenho que pensar em processo inflamatório, que pode ser primário ou secundário para tireoide, a superfície, ela geralmente é lisa, tá? E eu consigo observar claramente quando tem nodulação, eu consigo observar, vem no meu dedinho aqui e o próprio paciente sente e te fala quando tem a nodulação. Mobilidade, normalmente ela é móvel, a deglutição, a gente pode perceber, né? Essa mobilidade da tireoide, como também pode ter essa mobilidade diminuída em casos de processos neoplasicos. tá? Muito bem. A pulsação, às vezes, a gente pode sentir, mas ela vai ter mais a ver com a proximidade anatômica com a da carótida, né? E quando os frêmitos ali, quando ocorre interrupção de fluxo laminar, ocasionado pelo aumento da velocidade circulatória na glândula. Mas não é tão comum a gente observar isso no exame, não. É mais, a gente para na mobilidade, que é o que todo mundo consegue observar. Então, na inspeção, a gente não consegue ver a tireoide, né? Eu estou com o meu pescoço aqui para vocês, ó. Vocês estão vendo a minha tireoide? Não. Não. A gente não consegue ver, mas eu consigo imaginar onde ela esteja, né? Então, em pacientes mais emagrecidos, pacientes bem magrinhos, magrinhos, eu consigo, às vezes, ver essa tireoide. Só de olhar, a gente consegue ver aquela conformação. Mas é muito difícil, tá? Então, ela é melhor visualizada com a extensão do pescoço. Eu peço para o paciente estender o pescoço um pouquinho para trás. E aí, eu peço para que ele faça a deglutição. Ele deglute, ele engole. Aí, eu percebo a movimentação dessa tireoide, tá? Como ela é fixa, essa fáscia pré-tracrial, ela é deslocada para cima e para baixo na deglutição. É para cima na deglutição, né? E volta para o local normal. O aumento do volume dessa glândula é chamada de bóssio, como a Ana falou para a gente. E eu tenho que observar a simetria glandular. Eu tenho que observar se esse aumento ele é simétrico, eu sugeri ali um bóssio difuso, ou se ele é assimétrico, que eu vou pensar no bóssio nodular. Ah, nesse lado aqui ele está aumentado porque tem um nódulo que está fazendo esse aumento ali. Tá certo? Observa nessa imagem aqui, como eu tenho nessa imagem da figura A um pescoço que está mais difícil de eu visualizar essa tireoide ou um bóssio, possível bóssio que possa existir. E quando eu peço a paciente fazer essa extinção do pescoço para trás, aqui na figura B, aqui, eu já consigo visualizar, inspecionar melhor essa região do pescoço para poder visualizar a glândula. Tá certo? Eu gostaria que vocês fizessem o seguinte, qual é a estrutura anatômica que eu tenho que serve de parâmetro para que eu faça a palpação da tireoide? É a glote? Hã? A glote? Não. Cartilagem cricóide? Cartilagem cricóide. Muito bem. Quem que falou? A mábile. Quem? A mábile? A mábile. Olha, recuperou, hein, a mábile? É que a senhora pergunta assim, no geral, fica até assim, sabe para onde começar, né, Pronto? Não, começa, vai igual a Letícia, vou tentar, e tenta, fala que você sabe, tá? Olha só. Então, a gente vai, até esqueci o que eu estava falando aqui, falar com a mábile, né? Então, eu gostaria que vocês todos tocassem na cartilagem cricóide, identifica a cartilagem cricóide de vocês. Vamos lá. Como que eu identifico a cartilagem cricóide? Hã? É mais fácil identificar no homem ou na mulher? No homem. O homem é mais fácil. A gente chama de que mesmo? Como de Adão? Como de Adão, exatamente, né? Então, cada qual identificou a sua cartilagem, já? Sim. Já. Já? Agora, estende o pescoço um pouquinho para trás e deglute, engole. Sentiu alguma coisa subindo e descendo ali? Sim. Sim. Essa é a tua tireoide. Certo? Aí, você vai apanhar. Claro que a gente não vai examinar desse jeito, né, gente? Mas a localização é essa. É assim que você determina a localização dela. Tá bom? Então, ó. E aí, eu queria que alguém falasse para mim. Deixa eu só mostrar uma imagem aqui. A gente... Aqui está a laringe, ó. Cartilagem cricóide. Logo abaixo dela, eu já vou ter a glândula aqui e abaixo da glândula a traqueia, né? Localização da glândula. Encontro a cartilagem cricóide. Vou lá agora com o meu polegazinho bem em polegar o indicador. Encontrei a cartilagem cricóide? Parei. Estende o pescoço. Deglute. Passou e você vai sentindo os seus dedos. Faça esse exame aí em vocês de novo. Sim, dá para sentir, professor. Todo mundo sentiu? Sim, professor. Dá para sentir. Muito bem. Todo mundo, na semana que vem, no Habilidades, vai conversar com o professor para fazer o exame físico da tireoide. Tá certo? É o exame físico da tireoide e o exame físico dos pares cranianos. Todos vocês. Ah, prof, mas o professor está vendo pulmonar. Professor, nós queremos fazer, nessa semana, a aula de exame físico da tireoide dos pares cranianos. Que é o que a gente está tendo na teórica para a gente não confundir as coisas. Está combinado, gente? Certo? Está bom, professora. Está bom. Então, vamos lá. Voltando aqui. A gente, vocês lembram quando a gente conversou com vocês lá no início do semestre, do ano, que a gente conversou que tem várias formas de palpar a tireoide. Eu posso palpar a tireoide na frente do paciente, eu posso fazer a palpação da tireoide na região posterior, eu, o examinador, na posição posterior ao paciente para poder pegar por trás do pescoço. Eu prefiro palpar a tireoide por trás do paciente. Essa é a minha técnica que eu gosto de fazer. Mas não quer dizer que seja melhor para você também. Então, a gente tem que saber quais são os métodos palpatórios que existem para que você possa ver para você qual é o que te dá maior sensibilidade. E aí você vai falar assim, não, eu prefiro palpar a tireoide me posicionando anteriormente ao paciente. Ah, não, eu prefiro na parte posterior. Joinha, não tem problema. Eu quero é que você saiba que existem essas possibilidades e quais são, como que eu faço. Então, ela pode ser palpada tanto na região anterior quanto na região posterior, né? E como é que funciona essa palpação, hein, gente? Quem me ajuda? Quem quer falar um pouco? Nós fizemos segunda-feira na UBS. Você se posiciona atrás do paciente com... Depende do lado, né? Então, se você vai avaliar, por exemplo, o lado esquerdo. Então, você utiliza a sua mão direita para pressionar um pouco para a esquerda, tira a oide e com a mão esquerda você apalpa. Ficou confuso? Não sei. Quem quer ajudar a Letícia? Ninguém. Então, professora, os dedos, eles vão rodear o pescoço, né, nessa posição posterior e o polegar vai ficar fixo na nuca. E a ponta dos dedos que você vai tocar ali para fazer a avaliação. Como a Letícia falou, o lado direito vai ser palpado pelos dedos da mão esquerda, enquanto o outro vai ser para... a mão direita vai ser para afastar o esternoclidomastóide. Aí, para fazer do outro lado a forma invertida, o mesmo princípio. Muito bem. Isso aí. Então, olha só. A gente tem aqui, ó, que a posição de exame do paciente, ele pode ficar sentado frente ao examinador, com a cabeça discreta em flexão anterior, né? Eu vou localizar a glândula, identifico a cartilagem de tireoide e cricoide e localizo o ístimo, que fica situado logo abaixo da cartilagem de cricoide. Muito bem. A técnica vai ser qual? Posição no polegar direito horizontalmente, abaixo da cartilagem de cricoide, solicita ao paciente que ele degluta, que ele pede o paciente engolir a saliva, ou então dá um copo de água e pede para ele tomar essa água, tá? Que você vai permitir a movimentação, aumenta a percepção da movimentação do ístimo, tá certo? Muito bem. Aí aqui, ó, o método primeiro aqui, que eu trouxe para vocês, é o examinador se posicionando à direita e à frente do paciente. Após ele localizar esse ístimo da tireoide, né? Ele vai posicionar os dedos polegar e indicador de dedos em cada um dos lados da traqueia e vai solicitar que o paciente degluta. Dessa maneira, quando ele faz isso daí, ele vai poder sentir a glândula bilateralmente passando pelos dedos dele, que foi o que a gente acabou de fazer. Os lobos deverão ser palpados também individualmente, tá? Então, eu vou colocar os dedos indicador e médio da mão direita justapostos, juntos, quando eu for palpar o lobo esquerdo da glândula. Quando eu for palpar o lobo direito, eu vou fazer com a mão esquerda. Entendido isso? Estão compreendendo o que eu estou falando? Sim, professor. Vai tomar uma bosta ao lobo correspondente. Isso, perfeito. Aí, a deglutição, que eu vou pedir o paciente fazer, geralmente, o paciente, às vezes, fica nervoso perto da gente no consultório, você pega um copinho de água e dá para ele engolir, tá? Dá para ele tomar mesmo a água, se ele não conseguir deglutir a saliva. Então, essa deglutição, ela é muito importante, por quê? Porque ela é útil para permitir a percepção do deslocamento da glândula sobre os dedos. E assim, você consegue, a parte caudal dos lobos ou os contornos dos nódulos, eles serão melhor percebidos. Se tiver alguma nodulação, você consegue palpar essa nodulação no seu dedo, tá? Aí, você vai desenvolver o tamanho, as características da superfície, a consistência, a presença de dor durante o exame físico de cada lobo que você está avaliando. Tudo isso, você relata lá no seu exame físico. Um outro método que a gente tem de palpar, né? Eu vou me colocar ali à direita e um pouco à frente do paciente, o dedo polegar esquerdo do examinador é deslizado para palpar o lobo esquerdo da tireoide. Na palpação do lobo direito, o polegar direito poderá ser utilizado. Então, é um outro método que eu tenho para fazer a palpação, tá? Põe aí, o polegar direito para palpar o lobo direito, o polegar esquerdo para palpar o lobo esquerdo. É um método também que a gente pode utilizar. Um outro método que a gente tem, o examinador em pé atrás do paciente. É um outro método. Então, o paciente deverá fletir a cabeça para o lado a ser examinado. Para que ele faz essa flexão da cabeça? Para descontrair o músculo, né? O estetocleidomastóide ou aquilo e fica mais, ele fica relaxado. Então, você pede para o paciente fletir a cabeça para o lado que você vai examinar para descontrair o estetocleidomastóide, né? E os dedos indicador e médio do observador vão penetrar na face interna daquele músculo e explorar o lobo da glândula, tá? Que vai deslizando ali com os dedos até a cartilagem tireóide, mais ou menos até o sexto anel da traqueia. Muito bem. Essa manobra era repetida para o outro lado, então a gente tem que avaliar sempre os dois lobos, né? E a deglutição deve sempre ser solicitada para poder identificar a glândula e facilitar esse procedimento. Então, aqui está a imagem, se eu quero avaliar o lobo esquerdo, o paciente vai fletir a cabeça para o lado y-lateral, tudo bem? Da mesma forma para o lado esquerdo, direito, desculpa. Entendido, gente? Sim, então tarefa para semana no habilidades, palpação da tireóide, métodos palpatórios da tireóide, combinado? A gente sabe também que a tireóide pode ser palpada bimanualmente, tá certo? E também é uma outra forma de vocês palparem para poder avaliar ao mesmo tempo a avaliação dos ovos da tireóide ali. Aqui só uma imagem mostrando, né? Essa palpação. Essa seria melhor, né, professora? Porque aí você consegue comparar. Isso, exatamente. Geralmente, Gabriel, eu palco um lado, palco o outro logo e depois eu finalizo o meu exame palpando bimanualmente, tá? Sim. Beleza. E aí, alguém estudou o sinal de Pemberton? Sim. Sim? Quem estudou? Eu acho que é aquele quando levanta os braços, né, professora, do paciente em cima da cabeça. Porque, dependendo se for mais de um nódulo na tireóide, pode causar uma obstrução da traqueia, né? Ou também até da da veia cava superior. E aí, quando o paciente tá certo isso? Tá falando certo? Ótimo. Aí quando o paciente a gente pedir pra ele levantar os braços acima da cabeça, ele vai ficar despneico. E aí, vai causar, tipo assim, uma papadona grande, assim, por conta da da distensão, acho, das vezes, do pescoço. Aí vai ficar tipo uma papada mesmo, bem grandona, assim. Joia? Muito bem, né? Olha só, o sinal de Pemberton é quando o paciente tem aquele bóssio multinodular, vários nodulizinhos, que podem causar, como a Mabili falou, a compressão da traqueia e quando ele for retroexternal, que chama aquele bóssio mergulhante, é um bóssio que você não vê, né? Mas o bóssio tá lá, você não consegue visualizar. Ele pode causar a compressão da veia cava superior. E aí, o sinal de Pemberton surge nesse paciente quando a gente pede pra ele levar o braço acima da cabeça e essa manobra vai fazer com que o paciente apresente uma dispneia. Ele fica dispneico, apresenta estridor, as veias do pescoço se destendem, faz com que haja uma pletora facial e com aquela face bem avermelhada, tá? Pela suspensão do mediastino superior e do bóssio comprimindo os vasos adjacentes. Então, essa é a manobra. Vou lá, peço pra ele levantar os braços acima da cabeça. Imediatamente, ele vai ficar dispneico, ele não vai conseguir permanecer muito tempo nessa posição e vai ter uma pletora facial quase que imediata. Fica o rostinho todo avermelhado, tá? Muito bem. E agora, eu tô palpando a tireoide, vi essa tireoide, vi a tireoide do paciente e encontrei nódulo. E o que eu faço com esses nódulos? Né? Se eu encontrei um nódulo na tireoide, aí sim, Luana, eu peço agora um exame de imagem. Concordam comigo que eu preciso pedir? Porque no exame de imagem, o médico vai poder medir exatamente pra mim o tamanho daquele nódulo. Não é verdade? Professora, naquele artigo que a senhora mandou, ele tá falando sobre uma fita adesiva pra fazer a marcação do tamanho desse nódulo. Aham. É que não é muito comum de fazer, não, essas marcações, sabe? É só quando o nódulo já é muito grande. Aí você consegue, Paulo, você consegue lá identificar, pelo menos pra mostrar, pra mostrar pro teu, pra poder descrever de uma forma mais precisa, né? e você pontuar pro médico da ultrassonografia, entendeu? Ah, entendi. Mas não é tão comum da gente fazer isso daí, não. Não é comum na prática. Eu nunca fiz na prática isso daí, tá? Provavelmente, quem deva ter um hábito de fazer isso aí são os endocrinologistas, talvez, tá? Tá bom. Muito bem. Então, quando eu recebo a ultrassonografia, é uma ultrassonografia que eu vou pedir pra um paciente? Com quem, gente? É uma ultrasson normal que eu peço? É uma ultrasson que eu peço mais uma outra coisa junto pra ser avaliado. O que que eu peço? Ultrassonografia de tireoide. Cara, quer saber os outros exames? Com contraste, professora? Hã? É com contraste essa ultrassonografia? Não. Professora, dependendo do caso, é uma ultrassonografia com Doppler. Perfeito. Quem falou? Iago. Iago. Muito bem, Iago. O Iago foi certeiro aqui. Então, o que que eu quero com o Doppler? Eu quero avaliar o fluxo que tá indo pra aquele nódulo, né? Porque a avaliação desse fluxo indica pra mim sinal de malignidade ou não, tá certo? Então, eu peço essa ultrassonografia de tireoide com Doppler e aí eu vou avaliar. Se ela vem com menos de 5 milímetros daquele nódulo, eu não faço nada. Se tem mais de 5 milímetros, mas aí tem um alto risco clínico de malignidade, eu tenho histórico de câncer de tireoide na família, né? Ou a nodulação que o médico viu na ultrasson tem características suspeitas ali de malignidade, eu faço a punção aspirativa por agulha fina, tá? Eu vou lá com a agulhinha fina, faço a aspiração do conteúdo daquele nódulo e mando pra avaliação pro estipatológico. Se ele tem maior que 10 milímetros e o nódulo for sólido e hipoecoico, isso aí são características que vão vir da ultrassonografia. É o exame que eu vou receber. Então, dependendo do exame que eu vier que o médico apontar pra mim na ultrassom, lá o da ultrassom dele, vai indicar pra mim se eu faço ou não a punção pra poder verificar se é maligno ou se é benigno aquele nódulo que tá ali, tá certo? Então, em regra, linfonodo suspeito na ultrassonografia, punção aspirativa do linfonodo. Tá jóia? Pra poder diagnosticar se é maligno ou se é benigno. Bóssio multinodular, a gente observa um aumento simétrico da tireoide. Eu tenho um aumento que ali eu olho pra esse pescoço e eu observo que não tá normal, né? Ela tá com a posição anatômica, ela tá em posição anatômica aqui, não tá fazendo extensão de nada. Eu já consigo visualizar que tem um bóssiozinho nesse pescoço. Olha esse. Aqui, mostrando pra vocês uma tireoide saudável à esquerda e uma tireoide com nodulação aqui, acompanhada de bóssio, né? Um aumento dessa tireoide, aumento da glândula aqui à minha direita. bóssio, também mostrando pra vocês. Graduação dos nódulos da tireoide. Quanto mais endurecido for, quanto mais pétreo for, maior a probabilidade de ser neoplasia maligna. Quanto mais macio, quanto mais molinho, quanto mais móvel for esse nódulo, maior é a probabilidade de ser benigno. Tá certo? Então, quanto maior e mais endurecido, pior é. Tá? Maior é a probabilidade de ser cancerígeno. Se for pequeno e for macio, não for endurecido, não for aderida pra uns profundos ali, eu já penso em nódulos benignos. Tá? E aí, a tireoide, gente, ela traz pra mim duas doenças principais. Né? Eu posso, a gente falou que a tireoide é uma glândula que trabalha com relação ao metabolismo da gente, então eu posso ter alteração dessa glândula que vão indicar pra mim alteração pra mais ou pra menos desse metabolismo. E aí, eu vou ter patologias que são, que vai desencadear o hipertireoidismo e o hipotireoidismo. Né? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre isso, mais aprofundado quando a gente falar da semi-endócrina, mais perto do finalzinho do semestre, do bimestre. Tá? Então, quais são as causas de hipertireoidismo? Quem fala pra mim aí? Causas de hipertireoidismo? Tumor entusiário. Oi? Tumor na hipófise. Tumor, muito bem. Quem mais? Aumento do consumo de iodo também, é, professora? Hã? Aumento do consumo de iodo, é, também? O aumento do consumo? Eu acho que é só na falta, é só, né? Ou não? Pode ser, porque a gente pensa mais na diminuição do consumo dele, né? Que daí dá o hipo. Isso. Então, olha só. Causas de hipertireoidismo? Oi, meu bem. Os próprios nódulos da tireoide podem causar? Os próprios o quê, Karine? Nódulos da tireoide podem causar o hipertireoidismo? Isso, né? Então, ó, bócio, né? Aqueles nódulos aumentados aqui na tireoide, que eu vou avaliar aquele aumento da glândula. O paciente vai falar em sensação de calor, sudorese, perda de força muscular, tremor das mãos. Ele vai falar que tem tachicardia, aquele colação acelerado, fadigado, vai ter perda de peso, porque o metabolismo vai estar acelerado, né? Diarreia ou evacuações frequentes, irritabilidade, ansiedade, irritação, desconforto nos olhos, ciclo menstrual irregular. Então, aquela mulher que chega pra você no consultório e fala, doutora, eu tô com o meu ciclo menstrual todo irregular, eu tô perdendo peso, eu tô me sentindo irritada, eu tô me sentindo com o coração acelerado, suando frio, tô com calorão, né? Eu tenho que pensar em avaliar a tireoide dela. Do mesmo forma, como aquela paciente que chega pra mim e fala assim, doutora, eu já tô há um ano tendo relação sexual desprotegida com o meu esposo e eu não engravido. Ele já fez espermograma, tá tudo bem. Ele não tem nada, com ele já tá tudo ok. O urologista falou que ele tá joia, só que eu não consigo engravidar. Então, eu tenho que pensar na tireoide dela. Eu tenho que pensar se tá tendo alguma disfunção da tireoide, porque eu sei que a infertilidade é uma causa de hipertireoidismo, tá certo? E as características mais marcantes pra mim da tireoide, do hipertireoidismo, perdão, é a exoftalmia, né? Então, eu vou ter o bócio, aquela tireoide aumentada, com exoftalmia, com esse olho mais esbugalhadinho que a gente já conhece, tá? Então, precisa lembrar sempre de hipertireoidismo num pacientinho que chegar pra gente com essas características. A doença mais comum do hipertireoidismo é a doença de Graves. É a mais comum. Essas doenças, gente, essa relação que tem da doença de Graves com hipertireoidismo, tireoidite de Hashimoto com hipotireoidismo, são relações que são cobradas demais em prova. Então, aquele teu caderninho que eu te falo pra você ter lá, daquelas perguntinhas que você precisa saber pra prova de residência, essa aqui é uma delas. Coloca lá, tá? Relação do hipertireoidismo com a doença de Graves e do hipotireoidismo com a tireoidite de Hashimoto. Eles perguntam isso daí na minha prova, que aí eu acho que umas três questões de clínica médica só baseadas nisso daí, tá bom? Duas ou três questões, se eu não me engano. Muito bem. Então, a principal causa do hipertireoidismo é a doença de Graves, que ela ocorre devido a um ataque do sistema imunológico à glândula da tireoide, provocando aumento do seu tamanho, estimulando a glândula a produzir hormônios em excesso. É uma doença crônica, geralmente acomete pessoas com a história familiar dessa doença, tá? E uma das manifestações clínicas que o paciente apresenta pra gente é a oxoftalmia. Dentre as causas menos comuns de hipertireoidismo, os nodos tireoidianos, como a Karine falou pra gente, pode desencadear o hipertireoidismo, né? São os tumores na glândula da tireoide. Tireoidite subaguda, aquela inflamação dolorosa da tireoide, causada por vírus muitas vezes, né? A tireoidite linfocítica, aquela inflamação não dolorosa, causada pela infiltração de linfócitos na tireoide. E a tireoidite que é desenvolvida no pós-parto, nas puérperas. Então, eu tenho que pensar, eu tenho que lembrar que pode ter essa possibilidade aí pra essa população singular aí que são as puérperas. Com relação... Por que que isso acontece no pós-parto? Por que no puerperio? Porque no puerperio eu tenho disfunção hormonal. É fisiológico, né? Acontece uma bagunça ali de hormônios no corpo da mulher. E dentre eles, o que pode acontecer também é com relação ao TSH e T4. Tá? Então, eu tenho que avaliar. Eu tenho que avaliar sempre. Então, a gente pede quando a mulher engravida, Gabriel, na primeira semaninha do puerperio, do puerperio, desculpa, na primeira consulta de pré-natal, eu já peço a função da tireoide. Eu não vou pedir no meio da gravidez porque lá pro meio já vai estar tudo alterado. Entendeu? Então, eu não posso dar diagnóstico de alteração da tireoide durante a gravidez dela. Eu pego no início e eu pego no final. Entendeu? Entendi, percebo. Muito bem. Aí, eu tenho aqui a tireoide de Hashimoto como a causa mais comum do hipotireoidismo. É uma doença autoimune no qual a glândula tireoide passa a ser alvo dos anticorpos, agindo como se ela fosse nociva pro próprio corpo. Ela também aqui, relacionada agora, acho que foi o Felipe que estava falando, é relacionada com a deficiência de odo na alimentação. Aqui sim. Os sintomas mais comuns que o paciente vai referir pra gente, diferente do hipertireoidismo, é ele falar pra gente assim, ah, doutor, tô muito cansado, tô muito indisposto, eu tô com muita dor muscular, dificuldade de concentração, eu tô ganhando um peso repentino, muito rápido, né? Alteração de batimento cardíaco, aqui é típico de mulher que chega no ginecologista e fala assim, doutora, não sei o que tá acontecendo, tá? Eu tô ganhando peso, tô engordando, nos últimos dois meses aí eu já engordei seis quilos, então eu acho que a minha tiroide que tá afetada, elas falam assim, né? Vamos avaliar como é que tá a minha tiroide, que é pra gente ver e tal, tal. E aí eu vi aqui no meu slide que tá escrito, no qual a glândula tiroide, eu fico zombando do povo aqui, ó, fazendo bullying, né? E eu vou na Escreva Errada, aqui é tireoide, tá, gente? Gente, tireoide o paciente que fala pra gente lá porque ele não tem obrigação de saber certinho, a gente dá risada depois que ele vai embora porque é engraçado, né? E a gente fala assim, olha, já avaliei essa tireoide, tá tudo normal, tá? Então o problema do seu ganho de peso não é a tireoide não, é a sua boca mesmo, é o que a senhora está comendo em excesso, que tá fazendo só para aumentar de peso, vamos regular essa alimentação da senhora aí e começar uma atividade física, né? Porque tudo a culpa é da tireoide. Começou a engordar, é a tireoide que tá afetada, vamos lá, e a gente sabe que quando ela tá afetada, realmente ela pode ganhar, fazer o ganho de peso, né? É uma característica mesmo do hipotireoidismo, mas nem sempre é a tireoide que é culpada do engordamento dos outros, né? A gente tem que lembrar disso também. E aí, quais são os exames que eu peço para avaliar a tireoide? Quais são? Hormonal, né, professora? T3 e T4, T4 livre, TSH também, esse que a senhora já falou, né, da ultrassonografia com Doppler, acho que é, tô lembrando, não tem esse. Alguém mais quer ajudar? Tem também pra ver dosagem de anticorpos, né? Aham. Nessos peitas de autoimune, aí tem outros tipos de tomografia, sintigrafia. Joia. Olha só. O paciente chegou pra mim, é atividade pra próxima aula, quero que vocês respondam pra mim na próxima aula. Quais são os exames de sangue que eu vou pedir laboratório pra avaliar a função da tireoide? Aqui eu falei pra vocês que eu posso dosar o T3, T4 e o TSH. Muito bem. Eu quero que vocês digam pra mim qual é o fundamental. Eu preciso avaliar T4 total? Eu preciso pedir T4 livre? Eu preciso pedir T3 total, T3 livre? Eu quero que vocês vejam isso pra mim e me respondam pra próxima aula. Tá? A paciente tá com dinheiro curto. Quais são os exames de sangue que eu peço pra avaliar a função da tireoide? Combinado, gente? Combinado? Sim. Muito bem. Ultrassonografia do pescoço. É excelente. É o exame de escolha pra gente poder fazer a avaliação dos nódulos da tireoide. Então, eu peço ultrassom de tireoide com Doppler, como o Iago falou pra gente. Porque o Doppler vai avaliar a questão do fluxo que tá indo pra esse nódulo. E aí eu já vou ter informações a mais pra poder chegar numa hipótese diagnóstica. Tá bem? A cintilografia, como o Gabriel falou pra gente, né? Porque ela avalia ali pra gente a capacitação, a captação do iodo. Eu consigo verificar bem lá pra avaliar o funcionamento da tireoide. E dependendo do nódulo, dependendo de como ele venha pra mim naquela imagem, o tamanho dele, as características dele que o médico vai visualizar na ultrassonografia, eu vou ou não fazer a biópsia por função aspirativa com agulha fina. Tá certo? Esse é o exame, essa secreção que eu consigo absorver na aspiração, eu mando pro isto patológico que vai analisar aquela secreção e vai dizer pra mim se aquilo ali é doença benigna ou se é uma doença maligna. Tudo bem, gente? Joia? Sim, professor. Joia, professor. Essa é a imagem pra vocês guardarem pra vida de vocês, tá? Pra gente não confundir isso. Oi? O clínico mesmo faz essa função aí pra análise? Então, geralmente, Lucas, quem faz essa função é o endócrino, tá? Ou então, às vezes, o próprio médico da ultrassonografia ele pode fazer. Ele faz guiado por ultrasson, tá? Às vezes, às vezes, ele mesmo faz. O doutor Eudes aqui em Porto Velho faz. Lá no consultório dele ele já faz na hora mesmo. Tanto na tireoide quanto na mama, ele faz essas funçõezinhas aí, tá? Geralmente, não faz nada. Ó, o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, né? O hipo, o paciente vai referir pra mim, cabelo seco, unhas quebradiças, irritabilidade, cansaço, pele seca, pele áspera e a tireoide dele vai estar diminuidinha. Muito bem. E o hipertireoidismo? Exofitalmia, bócio. é o casal, né? Do hipertireoidismo. Ele vai falar que tá tendo perda de, ganho de peso no hipotireoidismo. No hiper, perda de peso, exofitalmia, sudorese, bócio, né? Porque a tireoide vai estar aumentada. Então, são características típicas de uma e de outra patologia, tá? Que eu preciso que vocês memorizem, que vocês tenham isso na cabecinha de vocês. Compreendido? Sim. Joia. Querem fazer um intervalinho pra ir ao banheiro? Pode ser, professora. Pode? Cinco minutinhos, então. São 3 e 31 no meu relógio. 5 e 36 eu volto. Tá? Já vou começar, tá bem? Vamos lá, então. 5 não, gente. 3, né? 5 não, Tchau. 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 Vamos lá, pessoal. Bora, Fê. Bora, vamos descuí de novo. Vamos. Vamos lá? Quatro, quatro, quatro. Vamos. Vamos, Bruno. Vamos lá, então. Quase acabando. Olha só. Gente, agora a gente vai começar a falar sobre os palios cranianos, né? E os palios cranianos são quantos pares mesmo que a gente tem? Doze. Doze. Muito bem. E aí, para a gente memorizar esses doze pares, que eu preciso saber quais são, né? Eu tenho doze pares. E eu preciso... Essa imagem está bem bonitinha aqui para vocês, para apontar a origem deles ali, ó. Então, eu tenho uma música. Eu criei uma música desde a minha anatomia lá, quando eu fui aprender, que eu tive que estudar. os palios cranianos, eu memorizei com uma música. E aí, a minha música, ela fala assim. Eu canto assim. Não vão ficar dando risada de mim, mas é para memorizar. Eu faço assim, ó. O, 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 Trotria. F, V, G, V, H. Essa é a minha música. Gostaram? Tem que gostar, né? Essa música, gente, ela vai lembrar para mim que eu tenho doze pares. É o quê, professora? É o quê? Repete e canta para a gente de novo, professora, para a gente pegar o tom. Repete a música. Vamos lá, então. É assim, ó. O, 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 Trotria. F, V, G, V, H. Essa é uma música, tá? Vou arrasar aí nas coisas de busca de... Como é que chama, gente? Estou sem graça. De karaokê, né? Então, ó. Eu pego a primeira letra de cada par. Coloco lá. O, 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 Trotria. F, V, G, V, H. Agora, preciso lembrar. O, qual é o primeiro par crâniano? Olfatório. Olfatório. Segundo? Óptico. Terceiro? Óculomotor. Óculomotor. Aí, o tró. Troclear. Tri? Trigêmeo. Trigêmeo. O primeiro, o Azinho, vai ser qual? Abducente. 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 O sétimo par? F. Facial. Facial. V. Vestíbulo coclear. Vestíbulo. Vestíbulo coclear. Então, pensa, ó. Facial, vestíbulo coclear. O nono? O loço faríngeo. O loço faríngeo. O décimo? Vago. Vago. O décimo primeiro. Acessório. Acessório. Professora, como que eu confundo o acessório com o abducente? Lembra que o acessório é uma coisa que não é tão fundamental. Então, tá lá pro final. Ó, tá lá pra baixo. Né? Então, abducente é o primeiro Azinho. Acessório vai ser o último A. O que tá lá embaixo, já quase acabando o par. E o décimo segundo par? H. H. Hipoglosso. Não ajuda, musiquinha? Ela te ajuda. Porque você já coloca lá de 1 a 12, coloca as primeiras letras ali, você vai só associando e lembrando. Tá? Muito bem. Esses pares cranianos, gente, eles têm características funcionais. E essas características funcionais que eles apresentam pra gente, esses pares, eles podem ser sensitivos, eles podem ser motor e eles podem ser mistos. Ele pode ter características sensitivas e motora ao mesmo tempo, né? Então, a gente precisa lembrar agora de duas conceituações diferentes. Eu preciso lembrar o que é o nervo aferente e o nervo eferente, pra que eu possa compreender a função de cada par desse, né? Essas funções, essas características funcionais. Então, os nervos aferentes, eles conduzem sinais dos neurônios sensoriais ao sistema nervoso central. Então, por exemplo, eu tenho mecanorreceptores na minha pele, que quando tem alguma disfunção aqui, vai a mensagem lá pro meu cérebro, tá? Ao contrário, eu tenho os nervos eferentes. Os eferentes, eles conduzem sinais do sistema nervoso central ao longo dos neurônios motores para os músculos e glândulas salvo. Então, são diferentes, né? Um vem do sistema nervoso pro corpo e o outro vai do corpo pro sistema nervoso. Muito bem. Dito isso, essa imagem aqui mostra pra vocês todos os pares cranianos. Mostra também uma parte da função, mostrando também se ele é sensitivo ou se ele é motor. Se a fibra que dizem cadeia dele é aferente ou se ela é eferente. Então, essa aqui é uma imagem pra vocês guardarem e vocês estudarem, olharem, relembrarem, memorizarem, guardarem essa imagem pra vocês aqui. Ela é muito rica de informações, tá? Aí eu trouxe pra facilitar a vida de vocês também, mais ainda, né? Eu trouxe aqui uma tabela com 12 pares cranianos. E essa tabela que eu trouxe pra vocês, ela mostra o nervo, o nome dele, né? A origem desse nervo, as características funcionais, se é sensitivo, motor ou misto, e traz ainda a função desse par. Muito bem. Eu tenho o nervo olfatório, que é o primeiro par craniano. A característica funcional dele, ele tem a origem lá no bulbo olfatório, né? Lá no telencefalo. A característica funcional dele é sensitiva e a função dele é o olfato. Como que eu vou fazer o exame neurológico desse par craniano? Como que eu faço? O Diego explicou pra gente. Como é? Uma coisa pro paciente. Você testa o olfato dele? Isso, tá? Eu vou lá, tapo uma narina, por exemplo, tapo o olho do paciente e falo pra ele fazer o quê? Eu ofereço lá... Não sabe nada, Lucas Mendes? Hã? Pera lá. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar café, canela, tá bom. Professor. Hã? Era só pro galeano que ele mandou brincando aqui. Ah, foi? Alguma coisinha eu sei, alguma coisinha eu sei. Tá bom, então. Então, ó, eu coloco o paciente pra ele tapar os olhos, pra poder perceber só o olfato dele, né? Acho que tem uma outra cidade mais bonitinha aqui pra vocês, que a gente pode ir falando. Eu volto nisso aqui de novo. Ó. As alterações mais frequentes, eu posso dar pra ele cheirar café, que é um cheiro característico, canela, que é característico, né? Açúcar queimado também é um cheirinho característico, álcool, perfume, né? Tudo isso o paciente consegue... Oi? Alho. Alho, cebola, né? Tudo isso a gente consegue já identificar imediatamente quando cheira. Então, as alterações mais frequentes do nervo olfatório vai ser o quê? É o paciente apresentar anosmia, que a gente já estudou, né? Hiposmia, aquela diminuição da olfação. Hiperosmia, que geralmente acontece na gestação, no hipertireoidismo, né? Pacientes que têm aquela aura epilética, quando o paciente percebe que ele vai ter aquela crise epilética, que ele já percebe que ele tem uma sintomatologia que aumenta essa capacidade olfatória dele, ele já sabe que pode vir a crise, tá? A cacosmia, que é aquele odor fétido, quando não tem aquele odor, é apresentando o paciente, é lesão do primeiro par, tá? A parosmia, que é uma distorção de odores, é uma perversão do olfato, né? Geralmente na neurite gripal, nas neuropatias, o indivíduo fala que nada cheira certo, ou que tudo tem o mesmo cheiro pra ele, aquela coisa toda. Muito bem. E aí, o segundo par é o óptico. O óptico, ele é sensitivo também, a origem dele é lá no corpo geniculado lateral, lá no tálamo, né? E a função do óptico é a visão. E aí eu trouxe pra vocês aqui uma imagenzinha, ó. Que a gente precisa conhecer. Eu tenho aqui o trato óptico, saindo aqui, ó. Tá? E eu tenho logo aqui o quiasma óptico. A partir do quiasma óptico, eu vou ter o nervo óptico direito e o nervo óptico esquerdo. Tudo bem? Se eu tenho uma lesão a essa altura aqui, ó, aqui, o que que vai acontecer com o olho direito do meu paciente? Não vai enxergar. Não vai enxergar. Até hoje, não tem nenhum meio que eu tenha pra poder fazer essa junção. Se tem, eu desconheço, tá, gente? Quando eu tenho ruptura do nervo óptico aqui, de correção de possibilidade do paciente voltar a enxergar. Deve ter já, a medicina tá tão evoluída que deve ter. Eu desconheço, tá? E agora eu pergunto pra vocês, se a alteração, se a lesão for a altura do quiasma óptico, o que que acontece com o paciente? Aqui, ó. A lesão aconteceu aqui. Ele não enxerga dos dois lados, né? Dos dois lados, muito bem. É cegueira total, tá? Então, não esqueçam disso. Por isso que tem pacientes que não enxergam de um olho, mas enxergam do outro. Porque eu tenho dois nervos pra cada lado. Eu tenho um nervo pra cada lado, quer dizer, tá? Muito bem. Aí a gente passa agora pra avaliar o óculo motor. O óculo motor, a origem do óculo motor tá lá no núcleo, lá nos núcleos de edificio e vestifal. Lá no mesencéfalo. E esse óculo motor, ele tá relacionado com o quê? Com a função de movimento dos olhos, né? Dos olhos da pupila. A gente tem os músculos extrínsecos, que fazem a movimentação do globo ocular. E eu tenho os músculos intrínsecos do olho, que fazem a alteração da pupila, né? Então, faz a miose e a midríase. Muito bem. Junto com o óculo motor, eu vou ter o troclear e o abducente. Também trabalhando, enervando ali, a parte muscular pra movimentação do nosso olho. Vamos ver como é que isso funciona aqui, ó. Os músculos extrínsecos do olho, gente, são seis. Não sei se vocês vão lembrar. Lembra da anatomia do olho? São seis músculos extrínsecos. Eu vou ter os retos e os oblíquos. Os retos são quatro. Eu vou ter o reto superior, reto inferior, reto medial e o reto lateral. E os oblíquos? Oblíquo superior, superior e oblíquo inferior. Muito bem. O reto superior faz o quê? Aqui, ó. O reto superior. Ele fala pra gente, ele faz com que gire o globo ocular pra cima e pra perto do nariz. O reto inferior, ele faz com que o globo gire pra baixo e pra perto do nariz. O reto medial, gira o globo pro lado do medial. O reto lateral, gira o globo pro lado lateral, né? O oblíquo superior, o globo pra baixo e pra longe do nariz. E o oblíquo inferior, pra cima e pra longe do nariz. Muito bem. Então, aqui a gente precisa ver o seguinte. Quais são os nervos que vão enervar essa musculatura? Quais são os pares cranianos que vão enervar essa musculatura? Então, ó. O reto superior, o reto medial, o reto inferior e o oblíquo inferior, eles são enervados pelo óculo motor. Tudo bem? É o óculo motor que tá enervando ali. O reto lateral, o que faz essa movimentação do meu olho, do globo ocular pro lado, aqui, é o músculo, é o nervo abducente. Então, lembra do abducente porque você vai lembrar de abrir. Então, abducente, ele faz com que eu olhe pro lado. Tudo bem, gente? Então, aqui, ó. O reto lateral, a enervação do reto lateral do meu olho é o nervo abducente, que é o sexto par. O oblíquo superior, ele passa por uma estrutura anatômica chamada de tróclea. Tá vendo aqui essa tróclea? Então, lembrar que o oblíquo superior passa por dentro da tróclea. Se ele passa por dentro da tróclea, então, ele tem um nervo que é específico pra ele, que vai receber uma denominação próxima a essa estrutura por onde ele passa, que é a tróclea. Então, vai ser o nervo troclear. Tudo bem? Então, o tróclea, ele enerva a musculatura do oblíquo superior do nosso olho. Que esse oblíquo superior faz com que o globo gire pra baixo e pra longe do nariz. Então, pra baixo e pra cá, ó. Pra baixo e pra fora. Esse é o oblíquo superior. Tá certo? Entendido até aqui? Sim, Brasil. Joia. Aí, gente, eu vou pensar o seguinte. Só trazer aqui pra vocês. Como que eu vou fazer essa avaliação, então, desses pares? Né? Do 3, do 4 e do 6. Aqui, ó. O oblíquo inferior, eu já sei qual é a função do oblíquo inferior. Ele olha pro lado e pra cima, né? O oblíquo superior olha pro lado e pra baixo. O reto lateral pro lado. O reto medial pra parte medial. O reto superior pra cima, né? E pra baixo. O reto superior pro meio e pra cima, desculpa. O reto inferior pro meio e pra baixo. Muito bem. Então, esses exames aqui, essas patologias que a gente vai verificar. A exotropia. A estropia, que são aqueles olhos desviados. A hipertrofia. Hipertropia, desculpa. E a hipotropia, são essas avaliações que a gente faz aqui com relação à movimentação do meu globo ocular, tá? Eu avalio com relação a esses músculos. Pupila, fazendo miose e midríase. Óculo motor também, pelos músculos intrínsecos do olho. Tá combinado isso, gente? Entendido isso? Sim? Sim, prazer. Aí, agora, eu passo pro quinto par crâniano. Vamos lá pra aquele zadezinho da tabela. O quinto par, que é o trigêmeo, né? Quem fala pra mim um pouquinho do trigêmeo, que já estudou? Ele é um nervo misto. Ele vai ter uma raiz sensitiva e motora, né? Ele também vai dar origem a três nervos, que é o fitálmico, o mandibular e o maxilar. Ele fica responsável também pelos músculos da mastigação. E ele é, assim, muito importante, né, professora? Porque ele vai, junto com o facial, ser responsável pelos músculos da face, né? Pela enervação desses músculos. Muito bem. Acho que é isso. É isso mesmo. Vamos lá pro nosso... Aqui, ó. Ele tem a faixa motor ali pelos músculos da mastigação, né? E a gente vai ter o ramo ofitálmico, como a Ami falou, o ramo maxilar e o ramo mandibular. Tá certo? A avaliação do quinto par, eu posso fazer aqui, ó. Quando eu tenho paralisação da musculatura ou paresia da musculatura da mastigação, eu vou ter avaliação, eu vou ter uma disfunção desse quinto par, né? Eu posso ter também a neuropatia do trigêmeo, que é a perda sensitiva, né? Geralmente ela é proeminente e a dor, ela é discreta. A neuralgia do trigêmeo, já que ela é a dor mais intensa, tá certo? Eu posso ter a neuralgia herpética ou pós-herpética, que geralmente afeta o primeiro ramo do nervo trigêmeo, tá? O que mais eu posso fazer aqui, ó? Tocando, como que a gente pode fazer o exame físico dele, né? Quando você toca ligeiramente a córnea, o que que acontece? O fechamento dos dois olhos por contração bilateral da parte paparabral do músculo vincular do olho. Então, é um sinal positivo, que esse nervo tá ok, tá? Então, se eu vou lá, faço uma sensibilidade na córnea, automaticamente vai ter o fechamento dos dois olhos, tá? Eu posso avaliar, sim. Com relação à mastigação, se tudo mais, tem que ser mais na prática pra gente poder avaliar. Com relação ao sétimo par, gente, quem quer falar pra mim do sétimo par? Ao sexto, professora. Texto, desculpa. Professora, é o facial, ele é só sensitivo da face. Motor, né? É sensitivo. É misto. Ele é misto, na verdade. É misto. O facial é aquele músculo que a gente vai... O nervo, desculpa. A gente vai avaliar aquela mímica da face, né? E vai também... Ele tem a ver também com a gustação. Então, aqui, o paciente, eu peço pra ele fazer mímica e ele consegue fazer se esse nervo tiver ok. Se não tiver, se tiver afetação, eu vou ter uma dificuldade na realização dessa mímica, tá? Ele também é um... O nervo que ele é afetado nas paralisias, né? Paralisia facial periférica, por exemplo, é o nervo facial que tá sendo acometido. Tá bem? Olha aqui o exame da mímica facial. Ó, eu vou lá, tento abrir, o paciente consegue fechar o olho. Quando esse nervo tá afetado, ele não tem força contra a minha, a força que eu tô causando pra ele, né? Eu vou lá tentar abrir o olho, você fecha, eu consigo fechar, ó. Não abre, porque eu fecho. Agora, quando esse nervo tá afetado, eu vou lá fazer, a abertura acontece automaticamente, tá? Ele não tem força muscular pra poder ir contra essa força que tá sendo feita contra ele. E o vestíbulo coclear, gente? Que é o oitavo par. Ele é sensitivo, né? E ele é responsável pela audição, né? Ele que vai dar a audição pra gente. E o equilíbrio também. E o equilíbrio. Como será isso, hein, Amabile? Como que eu faço? Quais são os dois testes que eu tenho pra avaliar essa audição? Pra verificar a integridade do vestíbulo coclear? Tem um teste com o diapasão, que você baixa numa extremidade óssea, coloca perto... Quem tá falando comigo? O Felipe. Felipe Toledo? Isso. E o professor também falou que pode ser com um estralo. Tipo, você faz um estralo perto do ouvido dele, se você não tiver com o diapasão. Certo. Muito bem. Tem um nomezinho esse teste, né? Qual deles? Os dois? Os dois. Ah, professora, calma aí. Rine, professora. Isso. Rine positiva ou negativa? É Rine positiva e negativa, não é? Tem outro? Eu tenho o teste de Rine e tenho também o de Weber. Lembram? Ah, tá. Lembrei. Então, são esses dois. Eu quero que vocês estudem aí e vejam lá na prática pra fazer. Tá bom? O teste de Rine e o teste de Weber. Tá bem? Joia. E o equilíbrio? Como é que a gente verifica isso? Ele pede pro paciente andar em linha reta com os olhos fechados. Isso. Geralmente, a gente vai desequilibrar. Né? Mas um paciente que tem disfunção do vestíbulo coclear, dessa parte vestibular, ele vai apresentar pra gente ali um desequilíbrio que é anormal. Né? É que vai ser aquele todo desengonçado mesmo, que ele não vai conseguir seguir com os olhinhos fechados. Tá bem? E o glossofaringe, gente, que é o nono par? É isso, professora. Ah. Aí, a gente... Ele também é responsável pela gustação, né? Uma parte da gustação da língua. A saliva também. A secreção salivar é ele, que comanda. E a motilidade bucofaringe, também é ele. Aí, a gente vai ver se a pessoa consegue deglutir, né? Se ela consegue sentir o gosto das coisas. No texto posterior da língua, né? Isso, exatamente. E também, eu também consigo visualizar a posição da úvula, tá? Que é aquela úvulazinha que fica ali entre as tonsílias. Lembra do exame da horoscopia que a gente vê? Essa partezinha aqui, ó. O normal é que ela fique centralizada, né? Quando eu tenho alteração do glossofaringe, eu vou pensar aqui, ó, que ela fica lateralizada. Ela fica... Eu peço para o dívida falar, ah, 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 como a gente pede para fazer exame. E eu verifico se ela está centralizada ou não. Se eu vejo que ela não está centralizada, tem alguma queda aqui, alguma pitose, eu vou pensar em alteração do glossofaringe, tá? E o vago? Que é o décimo par. É misto também. É misto também. Sim, e ele vai fazer isso também que a senhora falou, né? Dessa questão do... Como é que é? Da faringe, que é a motilidade do palado, né? Junto com... A gente vai avaliar ele junto com o glossofaringe. Isso. E aí... Pode falar. Pode falar. Não, fala para você. Não, pode falar também. Pode falar. E ele vai fazer a inervação também das vísceras, né? Ah, e também para a gente testar ele, a gente tem que testar o vômito, né? O reflexo do vômito. Que pode ser tocando na úvula. Isso. Ou então na parte posterior da língua, né? Tem esse reflexo do vômito também. Quando a gente vai fazer a horoscopia, que você vai utilizar o abaixador de língua, para a gente poder visualizar as tonsilas mais adequadamente, a úvula também, o paciente muitas vezes tem esse reflexo de vômito que é oriundo do reflexo vagal que a gente chama. Já ouviram falar nisso? Um reflexo vagal? Sim, professora. Esse reflexo do vômito que é oriundo dessa inervação, tá? É normal. Esse reflexo é normal. Ele tem que acontecer. Se eu vou lá colocar aquele abaixador de língua lá, lá na região posterior mesmo, quase chegando lá nas tonsilas do paciente, e ele não tem reflexo nenhum, não está normal. Porque a gente, quando eu coloco o dedo aqui, lá na garganta, não vai, não consegue... Se você não estimula o reflexo de vômito para você vomitar, você não consegue induzir o vômito. Tem até uma doença que as pessoas comem e vão lá para provocar esse vômito, para poder emagrecer. Qual que é essa doença? Molinia. Molinia, tá? Então, assim, é um reflexo vagal que tem que existir. O normal é que ele exista. Muito bem. E um acessório que é o 11º par? Ele é motor e ele é responsável pela motilidade do músculo trapézio e do externo clidomastóide. Clidomastóide. Muito bem. E o 12º par? Motricidade da língua. Motricidade da língua. Muito bem. Então, com relação aos nervos que enervam a língua, essa imagem aqui eu achei muito legal, por isso que eu trouxe para vocês. O 12º par tem a ver com a motricidade, né? Com a possibilidade de mandar a língua, de fazer a função motora dessa língua mesmo. Muito bem. O 9º par, sensibilidade geral e gustativa da língua. O 5º par, sensibilidade geral. O 7º par, sensibilidade gustativa da língua. Tudo bem, gente? Vocês aqui memorizem, guardem para vocês essa imagem, que ele é muito legal, tá? Ó, motricidade da língua. O normal é que eu ponha a minha língua para fora e ela fique reta, né? Coloca, põe a língua para fora, põe a língua para fora, fica retinha lá. Essa modificação da motricidade dela, então, eu pedi para ela fazer, põe a língua para direito, o paciente não coloca. Põe a língua para esquerda, ele também não coloca. E a gente vai já avaliar que tem disfunção nervosa aí, tá? Muito bem. Dúvidas? Um monte de coisa para estudar, né? Um montão de coisa para estudar. Vocês têm já. Vão praticar isso essa semana no Habilidades. Não é para ficar vendo pulmonar, cardio, gineco. Não é para ver essa semana. Essa semana é para vocês avaliarem tireoide e par craniano. Tá combinado, gente? Então, todo mundo vai falar. Professor, nós queremos fazer a avaliação da tireoide, as formas de palpação da tireoide e as formas de avaliação dos pales cranianos, de todos eles, é o que a gente quer para essa semana. Tá combinado? Certo? Certo. Então, vamos lá. Paciente AVE deu entrada no pronto-socorro, né, OSPS, queixando-se de dificuldade em reconhecer cheiro das coisas há uma semana após cair da escada na sua casa. Ele nega a cefaleia, nega a visão turva e nega a vertigem. Qual foi o par craniano afetado? Ufatório. Ufatório. Muito bem. PSA, 32 anos, feminino, deu entrada no PS com queixo de visão borrada, dor nos olhos e náuseas. Ao exame físico, foi constatado vermelhidão ocular direita, sensibilidade ocular direita aumentada, midríase ocular direita. Alterações de campo de visão foram constatadas através do método de confrontação, que é o exame de Snellen, né? 20 para 100. Qual o par craniano afetado? Óptico e o óculos motor. Opa, desculpa, gente, peraí. Óptico, né? Por que o óculos motor? Quem falou óculos motor? Por causa da midríase, né, professora? É ele que comanda isso. Muito bem. Então, acho que é os dois. Muito bem, verdade. Me pegaram aqui, olha. É. Muito bem. Eu coloquei só o óptico, é isso mesmo. Óptico e óculos motor. Professora, os alunos têm que ficar melhores que os mestres, né? Tá certo. Muito bem. Isso aí. Tá? Então, óptico e óculos motor. Maravilha. Olha só, esse aqui tá errado. Não é essa a resposta, mas vamos lá. MJA, 64 anos, masculino, deu entrada no pronto-socorro vítima de TCE, apresentando pitose palpebral e desvio de globo ocular, ou seja, alteração na movimentação ocular. O paciente não refere nenhuma queixa em faro e deambulação. Sinais vitais estáveis. Qual é o par craniano afetado? Terceiro. Óculos motor. Mas poderiam ser outros, né? Mas por causa da pitose. Oi? Poderiam ser outros também, em questão de movimentação, mas por causa da pitose palpebral. Muito bem. Ótimo. JS, de 51 anos, divorciada, procedente de Belém do Pará, cantora, relata repetidas infecções virais nos últimos meses. Informa que após dois dias do seu divórcio, ela apresentou fraqueza nos músculos do lado direito do rosto, com paralisia da pálpebra superior direita, que impede de fechar o olho. Bem como o ato de piscar, tá lá com o olho aberto. Apresentou também desvio de rima para o lado esquerdo e dificuldade de enrijecer a testa na hemiface direita. Qual foi o par craniano afetado? Facial. Facial. Muito bem. D.O.K., 62 anos, pardo, agricultor, procurou atendimento médico com queixa de choques intensos em hemiface esquerda, região anterior. Informa que, ao mastigar, ele produz ocorrência de choques, mais concentrada na região maxilar, sem relação com o arcabouço dentário. Ele foi, então, encaminhado para o neurologista, lá ele realizou ressonância, que deu normal, mas persiste os sintomas dele. Qual é o par craniano afetado? Trigêmeo. Trigêmeo? Trigêmeo, todo mundo? Daí seria, no caso, o mandibular do trigêmeo, né? Muito bem. Ótimo. Trigêmeo, tá? Muito bem, gente. Na prova vai ser assim que eu vou falar com vocês, com relação às patologias, né? Então, se a gente vai criar uma patologia em que vai ter uma afetação de algum par craniano, e vocês precisam descrever para mim qual foi o par que foi afetado, da forma como a gente fez aqui, tá? Muito bem. Aí eu passei uma atividade para vocês. Essa atividade é para ser entregue no dia 6 de novembro, nem é no dia 5, quem quiser pode colocar, mas não pode ser no dia 7, tá, meu bem? Por favor, não me peçam que eu não vou autorizar. É para o dia 6. Então, como que é essa atividade? A gente vai pensar nas principais patologias que envolvem essa região de cabeça e pescoço. E eu selecionei para vocês as mais comuns para o clínico, o que o clínico mais recebe, tá? Então, eu quero que vocês vejam assim, ó, conceito, causa e manifestações clínicas. Sinais e sintomas associados, bem como aquelas manobras semiológicas que sejam possíveis de serem feitas para fechar diagnóstico dessas patologias, tá bem? Então, disfunção dos parascranianos, né, vai avaliar cada parzinho desse, como a gente acabou de fazer, e vai criar para mim um caso clínico para cada par, como eu fiz aqui. Então, cada grupo aqui vai ser em grupo, não vai ser individual, não. A gente faz em grupo essa atividade, tá? Pelos grupos da sala mesmo, como a gente fazia lá na aula teórica presencial. Então, você vai criar um caso clínico para cada par craniano afetado, tá bem? A gente vai falar sobre as paralisias faciais, central e periférica, para a gente diferenciar uma coisa da outra, conhecer o que é uma paralisia de Bell, o que é um AVE, o que é um AIT, né? Acidente isquêmico transitório. As cefaleias e as enxaquecas, qual que é a diferença entre elas, qual é a manifestação clínica entre elas, o que é uma enxaqueca com aura, sem aura, cefaleia em salves, tudo isso você precisa saber e diferenciar uma da outra. Meningite, quais são as manobras semiológicas que eu posso fazer para diagnosticar uma meningite. A neuralgia do trigêmeo, qual é a manifestação clínica do paciente, o que ele apresenta para a gente, tá? E as doenças neurodegenerativas, que são as doenças principais que acometem a população idosa. Então, eu preciso conhecer, eu preciso diferenciar a demência do Alzheimer, do Parkinson, né? Que são coisas diferentes. Mas eu tenho que principalmente diferenciar o Alzheimer da demência. A demência, ela antecede o Alzheimer, né? A demência, ela mostra para a gente ali que o nosso avô, a nossa avó, a nossa mãe, o nosso pai, eles podem chegar nessa patologia. E eu consigo dar uma possibilidade de diagnóstico recente para que ele possa ter uma qualidade de vida melhor. Não que essa doença vá ser estagnada, né? Vai curar. Não cura. Mas eu consigo, pelo menos, alcançar metros, meios ali para evitar que a evolução seja muito rápida, né? E a gente perde o convívio com essa pessoa aí por mais tempo com a gente. Então, são doenças que são principais. Vocês precisam diferenciar. Eu, por exemplo, passei uma maior vergonha quando eu estava lá, quando eu estava recém-formada. Fui fazer um plantão na UPA. E aí, lá na UPA Leste, quando eu fui fazer o plantão, eu fui lá, regulei o paciente, toda nervosa, achando que eu estava abafando, sendo a última bolacha do pacote, né? E aí, fui lá, mandei, regulei o paciente com uma VE. Foi para o João Paulo. Quando chegou no João Paulo, o médico retornou a ligação para mim. E aí, ele falou assim, Camila, é a doutora Camila que está falando? Eu falei, sim, sou eu. Doutora Camila, a Sônia encaminhou um paciente assim, assim, assim. Eu falei, ah, sim, sim. E como é que ele está? Ah, doutora, ele não está com a VE. Ele está tendo uma paralisia de Bell. Eu vou explicar para a senhora qual é a diferença. Está bom para vocês? Ou não? E veio me dar uma aula de paralisia de Bell, diferenciando do AVE, tá? A paralisia facial periférica, doutora, é diferente da paralisia central. Muito bem, parabéns. E a minha lágrima quase rolando, né? E eu me senti na última, última das últimas criaturas da face da Terra sendo pisoteada, né? Ali, e o cara falando para mim no telefone. Então, eu não quero que vocês passem por isso. Então, estudem. Vocês saberão a diferença e vocês nunca passarão por essa vergonha na vida de vocês. Tá bom? Porque vocês vão saber tirar de letra, diferenciar na hora que bater o olho, diagnosticar uma paralisia de Bell, com uma paralisia periférica, com uma paralisia central, como é o caso do AVE. Tudo bem, gente? Tudo bem, professora? Precisa, pronto. Muito obrigada. Obrigada, pronto. Na aula que vem, e vocês vão lá fazer essa atividade bonitinha para a gente poder discutir. E mandem para mim, coloquem no slide os casos clínicos de vocês, que aí cada grupo vai apresentando, a gente vai pedindo para os outros irem respondendo. Como eu fiz aqui com relação aos pais cranianos. Tá combinado, gente? Tá. Combinado, professora. E aí a gente já vai começar a sêmio do idoso, tá bom? É bem tranquilinha a sêmio do idoso, mas é bem bacana de estudar, tá? Professora, só uma dúvida. Cada grupo vai fazer um caso de cada nervo, né? Um caso de cada nervo e de cada doença. De cada doença também. Todas as doencinhas que estão aí, que eu relacionei, cada um vai fazer um caso clínico diferente delas. Tá bom, beleza. E cada um vai ver, porque vocês vão fazer os casos baseados nas manifestações clínicas. Então vai acabar que vai ter repetição, mas vocês vão aprender, vocês vão absorver mesmo quais são as manifestações clínicas de cada doença, tá? Essa é a minha intenção. Tá bom, gente. Obrigado. Então tá bom, gente. Bom feriado para vocês, bom final de semana, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.